Olá, eu sou o Márcio Adalto e o STJ Notícias de hoje começa com os seguintes destaques. Juizados especiais completam 20 anos e ICMJ lança campanha para a população. Partilha de bens em união estável exige prova de esforço comum. E você, já pensou em prestar concurso público e está se preparando para alcançar a tão sonhada estabilidade profissional? Já passou por todas as etapas, mas ainda não foi convocado? Então fique ligado que esse é o assunto que vamos discutir hoje aqui no estúdio. Tudo isso e muito mais agora no STJ Notícias que começa conectado a você. O STJ Notícias desta semana começa com uma decisão sobre partilha de bens em caso de união estável. Para os ministros do tribunal, a divisão entre o casal só pode acontecer se for comprovado que o patrimônio foi adquirido com o esforço dos dois. A segunda sessão do STJ analisou o caso de uma partilha em união estável iniciada quando um dos companheiros já tinha mais de 60 anos de idade. Nesse caso, de acordo com o Código Civil atual, é aplicado o regime de separação obrigatória de bens. O relator, ministro Raul Araújo, entendeu que no caso de separação desse tipo de união, a divisão daquilo que foi adquirido pelo casal depende da comprovação da parte interessada de que teve participação, mesmo que não financeira, no esforço para a compra do bem a ser partilhado. E veja só esse caso. Uma aluna deixou de pagar a mensalidade da escola e entrou na justiça questionando os juros cobrados pelas parcelas atrasadas. A instituição de ensino não concordou com a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo e o caso veio parar aqui no STJ. Cátia Gomes explica os detalhes. O Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que os juros da dívida que uma aluna tinha com uma escola deveriam ser cobrados somente após a citação, ou seja, depois que a estudante foi notificada da dívida. Mas insatisfeita, a instituição recorreu ao STJ. Aqui, a terceira turma aceitou o pedido e mudou a decisão do Tribunal Paulista, definindo que os juros devem ser contados a partir do vencimento da prestação. A justificativa dos ministros é que se existem prazos e valores já definidos, não há motivo para ter qualquer aviso de inadimplência por parte da escola. Cláusula de contrato que impõe ao consumidor inadimplente a responsabilidade de pagar ao advogado os valores de uma cobrança extrajudicial não é abusiva. A decisão é da quarta turma aqui do Superior Tribunal de Justiça ao julgar recurso do Citibank contra o Ministério Público do Distrito Federal. O Ministério Público questionou na justiça uma cláusula de contrato entre o banco e o consumidor em que a instituição financeira cobra do inadimplente os honorários advocatícios feitos por cobrança extrajudicial, aquela que o advogado em nome da empresa entra em contato com o devedor e tenta fazer um acordo para receber a dívida. O caso chegou ao STJ depois que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal entendeu que o advogado deve ser pago por quem contratou o serviço, ou seja, o banco. Na quarta turma aqui no STJ, o relator, ministro Marco Buzzi, também considerou a cobrança ilegal, já que a relação jurídica é entre o consumidor e o profissional, o banco e o advogado. Mas os argumentos do ministro Raul Araújo contra esse entendimento deram outro rumo para a conclusão do processo. Segundo ele, a responsabilidade pelas despesas e prejuízos por falta de pagamento do advogado é do devedor e não do credor. O ministro afirmou ainda que é injustificável exigir, neste caso, que o banco assuma o pagamento dos honorários do advogado para depois ir à Justiça cobrar esse valor do cliente inadimplente. Para este advogado, a decisão, mesmo não sendo tão favorável ao consumidor, vai ajudar a evitar um número grande de processos na Justiça sobre o assunto. Agora, os próprios advogados, sendo remunerados, vão fazer todo o esforço para que se faça um acordo antes de um processo. Ou seja, essa decisão, em última instância, vai favorecer que nós tenhamos menos processos judiciais e mais acordos administrativos. O STJ manteve decisão da Justiça do Rio de Janeiro que demitiu um agente penitenciário acusado de facilitar a fuga de um ex-policial militar que estava preso. A decisão foi da segunda turma do Superior Tribunal de Justiça. Os ministros negaram o recurso de um agente penitenciário acusado de facilitar a fuga do ex-policial militar Ricardo Teixeira da Cruz, também chamado de Batman, apontado como integrante da milícia Liga da Justiça no Rio de Janeiro. A fuga aconteceu em outubro de 2008. O ex-policial fugiu do complexo penitenciário de Gericinó pela porta da frente e teve a ajuda de homens que usavam coletes da Secretaria de Administração Penitenciária. Sete meses depois, o miliciano foi recapturado pela polícia. Na época, o inspetor de serviço na penitenciária foi demitido após processo administrativo disciplinar. Ele entrou com um mandado de segurança no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, mas ficou decidido que o ato foi devidamente motivado. No STJ, o relator, ministro Og Fernandes, manteve a decisão da Justiça Fluminense. Segundo ele, apesar de o ex-agente alegar que a decisão foi desproporcional, não cabe ao judiciário analisar novamente o caso e nem as provas sob pena de ofensa à separação dos poderes. E essa semana tem entrevista especial da ministra Nancy Andrigue para os ouvintes da rádio do STJ. E quem tem os detalhes é ela, nossa produtora Ana Paulana. É sobre o que essa entrevista? Rafael, essa entrevista é sobre juizados especiais. A ministra Nancy Andrigue é Corregedora Nacional de Justiça. E a Corregedoria lançou um projeto chamado Redescobrindo os Juizados Especiais. A ideia é mostrar a importância e a utilidade dos juizados especiais, que também são conhecidos como juizados de pequenas causas. Quem ouvir a entrevista, por exemplo, vai ficar sabendo que no juizado de pequenas causas você não precisa de advogado, não tem custos. Esse juizado é para questões de menor complexidade, então dá mais agilidade, é mais simples, então facilita a vida do cidadão que precisa desse serviço. E quem fez essa entrevista foi a repórter Fátima Ochoa. O material ficou tão bacana que além do quadro STJ Entrevista, rendeu também uma matéria especial e esses dois materiais estão lá no site. Agora explica para a gente, porque já começou a mobilização aqui na redação para a cobertura especial do novo ministro. Quem é o ministro? O novo ministro do STJ chama-se Marcelo Navarro. Ele era desembargador federal, vem do Tribunal Regional Federal da 5ª Região e toma posse agora dia 30 de setembro. Nós estamos fazendo um material especial sobre o ministro, resgatando a trajetória dele, tudo o que ele já fez na magistratura, até chegar aqui ao STJ e toma posse agora para somar com os demais ministros aqui do tribunal. É isso. E olha, para acessar as reportagens e também entrevista com a ministra Nancy Andrigue, é só acessar a nossa página na internet, stj.jus.br e clicar no link rádio. E você, já pensou em fazer concurso público? Está se preparando para isso? Está em busca da tão sonhada estabilidade profissional? Então você não pode perder o próximo bloco. Aqui no estúdio, um especialista vai responder algumas perguntas sobre o assunto, enviadas pelos internautas por meio da página do STJ no Facebook e também pelo WhatsApp. Então já sabe, hein? Não sai daí, eu já volto. A legislação brasileira protege os bens de uma pessoa que não podem ser penhorados e leiloados para pagar dívidas. Ela tem o direito de viver dignamente, mesmo endividada. Os bens indispensáveis para o funcionamento de uma microempresa e empresas de pequeno porte também não podem ser penhorados para saudar a dívida de um proprietário. Quebrar, valir ou fechar as portas por falta de equipamentos ou produtos não interessa a ninguém. Com os bens protegidos, as atividades não ficam prejudicadas e a empresa continua em funcionamento para saudar os débitos. A busca pela estabilidade profissional é um sonho para muitas pessoas. São anos de dedicação e muito estudo para garantir uma vaga no serviço público. Quando a aprovação chega, a espera pela convocação acaba tirando o sono de muita gente. E quando ela não acontece, a única solução é procurar a justiça. Quem quer tentar uma vaga no serviço público não mede esforços. Qualquer hora é hora para enfiar a cara nos livros. A Débora e os amigos de cursinho não param de estudar nem na hora do lanche. Não tem horário para estudar não. Eu estudo praticamente o dia inteiro, em torno de 12 horas. Estudo de manhã no cursinho, de tarde eu faço estudo sozinho com videoaulas. E à noite também acabo indo para a sala de aula para assistir mais aulas. O Wilton foi radical. Largou o emprego para se dedicar integralmente aos estudos. Isso depois de passar por 15 provas diferentes. E nada de conseguir a tão sonhada vaga. Já vi a diferença de fazer um cursinho, de estar estudando direto. Fiquei próximo de fazer uma boa nota. Já o Rodrigo, assim que decidiu pela carreira pública, foi logo se matriculando no cursinho preparatório. Agora é hora de mudança. Eu vi que eu tenho que mudar o meu estilo de vida, se eu quiser alcançar um cargo público lá na frente. Dados da Associação Nacional de Proteção e Apoio aos Concursos indicam que todos os anos, pelo menos 13 milhões de pessoas com idade entre 16 e 29 anos, entram na disputa por um cargo nas três esferas do governo, municipal, estadual e federal. E a previsão para este ano são de 70 mil vagas no setor público. Mas ser classificado na prova objetiva não quer dizer que a pessoa vai ser convocada imediatamente. Em muitas situações, o candidato chega a esperar anos para tomar posse. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça aceitou o recurso de professores de São Paulo que perderam a convocação extraordinária feita pelo órgão. Os aprovados chegaram a buscar uma nova convocação, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo negou o pedido por entender que os candidatos têm a obrigação de acompanhar o edital. Já no STJ, o ministro relator Napoleão Nunes Maia Filho disse que o entendimento da justiça paulista é contrário ao do tribunal. Para ele, não se pode exigir que o aprovado acompanhe a nomeação no diário oficial por mais de dois anos. Qual é o entendimento que o STJ... Principalmente quando já passou um tempo razoável, um prazo razoável, um, dois, três anos, a publicação no diário oficial, a publicação da convocação, da nomeação, não é suficiente. Porque não é razoável esperar que o cidadão comum acompanhe dia a dia a publicação no diário oficial. Isso não é hábito da população. A Lei nº 8.112 diz que é dever da administração pública informar a convocação para tomada de posse pelo diário oficial. Não é obrigação do órgão comunicar através de telegrama, fax, e-mail ou por meio de contato direto. Apesar de não haver uma lei federal que obrigue esse comunicado, muitos candidatos que perderam a convocação entram com uma ação judicial para tentar reverter a situação. Foi o que aconteceu com a Priscila. Ela perdeu a nomeação em um cargo público, porque não recebeu a intimação para realizar os exames pré-admissionais. Insatisfeita, ela buscou a justiça. Eu tinha passado em 18º lugar e eles tinham chamado mais de 20 pessoas. E como é que eu não estava dentro dessas 20 pessoas, né? E aí eu descobri o porquê, protocolei um pedido de revisar essa convocação, e no que eu protocolei eu não tive uma resposta positiva, e não tive outra sugestão, outra saída, a não ser entrar na justiça e buscar o meu direito, que era assumir um cargo público pelo que eu batalhei, pelo que eu estudei, pelo que eu investi em mim mesma para fazer isso, né? Mas embora existam decisões favoráveis a candidatos aprovados que perderam a convocação tardia no diário oficial, é sempre bom que o concurseiro fique atento para que todo esforço não vá por água abaixo. E hoje eu recebo aqui no estúdio o professor e mestre em Direito, o doutor Sebastião Faustino, que vai responder algumas questões sobre o assunto, enviadas para a página do STJ no Facebook e também para o nosso WhatsApp. Muito obrigado, doutor Faustino, pela sua presença. E olha só que legal, a primeira pergunta a gente recebeu de um telespectador, inclusive o tema do programa de hoje foi sugerido por ele. Ele mora lá em Aracaju, em Sergipe, o nome dele é Renato Severo, e ele mandou a sugestão por meio da auditoria aqui do STJ e aproveitou para fazer uma pergunta. Vamos lá, ele diz o seguinte, a esposa dele, em 2013, fez um concurso para o Tribunal de Justiça do Paraná para o cargo de assistente social. Mas até hoje, dois anos após o edital, apesar de todas as fases já estarem concluídas, não houve homologação do concurso. E aí, doutor, pode um concurso, depois de todas as etapas, ficar parado? Pode sim, veja bem. O concurso, ele é um ato discricionário. Na verdade, quando a administração abre um concurso público, o governador ou o prefeito, no caso o governador, ele pode chamar dentro da disponibilidade econômica, financeira, do Estado ou do município, no caso da própria União. Então, quem homologar, deve homologar o concurso, na verdade, ele tem essa discricionariedade para fazê-lo no tempo que ele julgar oportuno. Tá certo, vamos então para a primeira pergunta, também enviada pelas redes sociais, do Willi Figueiredo, que ele mandou pelo Facebook. Após encerradas todas as etapas do concurso e a empresa divulgar o resultado final do certame, quanto tempo a gestão tem para homologar o concurso? Infelizmente, a lei, nesse ponto, é omissa, que ela não dá um prazo para homologação no concurso. Ela só dá um prazo de validade, que é de até dois anos, podendo ser prorrogado por igual período. Então, digamos que o gestor público lançou o edital com validade de um ano. Depois, vencido o ano, ele pode prorrogá-lo por mais um ano. Mas, infelizmente, a lei não deu um prazo para homologação. Vamos para a próxima pergunta. A Márcia Jwick, ela é do Facebook, também ela diz o seguinte, o concurso já foi homologado e o candidato está entre as vagas constantes do edital. Existe a possibilidade do Estado não chamar por problemas orçamentários? Existe, principalmente porque hoje tem a lei de responsabilidade fiscal, que é a lei complementar 101 de 2000. Então, neste caso, ao contrário, se já atingiu o limite máximo de gasto ou de endividamento do governador, do prefeito, ou no caso do presidente da República, ele pode, inclusive, fazer corte com a demissão de servidores ou dispensa de servidores. Porém, no caso de morte, aposentadoria, para as áreas de saúde, segurança e educação, ele pode quebrar, entre aspas, essa regra da lei orçamentária e fazer o chamamento dessas pessoas. Basicamente, para essas três áreas. Agora, se a pessoa está classificada, o que não pode é fazer um novo concurso, chamar outros candidatos do novo concurso e não chamar os já aprovados. Vamos, então, para a próxima questão, que veio do WhatsApp da Heloisa Santos, lá de Santos, São Paulo. Ela gostaria de saber se uma pessoa que for desclassificada, a lista tem que chamar o próximo? Tem. Na verdade, se estiver dentro do número de vagas e, eventualmente, uma pessoa foi desclassificada, o seguinte, o classificado na vaga seguinte, tem que ser chamado. Essa ordem é obrigatória, sob pena do candidato, poder impetrar uma data de segurança ou uma ação equivalente para poder ser chamada e fazer valer o seu direito. Heloisa, fica atento, então. Tem que ser chamada, sim. Vamos para a próxima questão, que veio do Facebook do Yuri Oliveira. Ele diz, é possível a alteração do edital do concurso em critérios específicos, como cálculo de notas, após realizadas etapas, como aplicação de provas e entrega de títulos? Não, Yuri, não pode. O entendimento dos tribunais superiores, especialmente desta casa, do STJ, é que não pode. Uma vez realizadas as provas, a banca ou examinador não pode mais mudar os critérios do edital. Ele pode alterar antes do início da prova. Uma vez realizadas as provas, o edital não mais pode ser alterado. Vamos, então, para a próxima. A próxima veio do Facebook, do Gabriel Tamoio. Ele diz, um órgão pode deixar de convocar pessoas do cadastro reserva, mesmo com vagas disponíveis? Pode, pode. Até porque o cadastro reserva, hoje, tem sido questionado. Na verdade, se faz concurso para cadastro reserva, quando ainda não tem a vaga disponível. Então, neste caso, o dirigente do órgão, no caso, ele acaba fazendo o concurso para quando surgir a vaga. Então, neste caso, depende também da validade deste previsto no edital, e ele tem que ser chamado, caso surja a vaga, durante a validade do edital. A próxima dúvida veio pelo WhatsApp do Marcos Mesquita, lá de Recife, do Pernambuco. Qual a idade máxima para o ingresso no setor público por concurso? Na verdade, a lei não prevê uma idade máxima para que você faça o concurso. Por via oblíquo, nós sabemos que essa idade de 70 anos, que é o que nós chamamos de expulsória, que é o limite máximo para que o servidor público se aposente. Então, se ele é obrigado a se afastar após os 60 anos, desculpa, após os 70 anos, então, ele poderia fazer o concurso até completar os 70 anos. Após isso, não mais. Próxima questão, também pelo WhatsApp, da Cristiane Cavalcante, do Recife, Pernambuco, mesma cidade. As bancas de concurso sempre indeferem pedidos de portadores de doenças reumáticas que se enquadram como deficiência, a participarem como deficientes físicos. A quem recorrer? Bom, Cristina, na verdade, tanto as doenças reumáticas como quaisquer doenças, na verdade, depende de uma junta médica. Então, caso a banca indefira o pedido, porque ele participe na qualidade de pessoa com deficiência e nessa cota que é reservada para essa finalidade, que enrega de 5%, ele pode recorrer para a própria junta, fazer um recurso administrativo, para a própria banca examinadora e, em havendo negativa, ele pode ir para o judiciário e o juiz nomeará um perito que fará uma nova reavaliação médica pericial. Isso vale para doenças reumáticas e para quaisquer outras doenças ou incapacidades também. Vamos para a próxima questão. A próxima vem do WhatsApp, do Hernandes Silva, de São Paulo. Existe possibilidade de um egresso ao passar em concurso público não tomar posse do cargo por ser ex-presidiário, mesmo tendo sido ressocializado? Bom, Hernandes, depende, tá bom? Se o edital prevê que será feito o que a gente chama de investigação da vida pregressa, então, neste caso, pode haver, sim, essa limitação. Nós tivemos um caso há pouco tempo, aqui, inclusive, no DF, de uma pessoa que foi aprovada em um concurso. Como ele cometeram um crime tempos atrás, ele foi impedido de tomar posse. Inclusive, ele já entrou com recurso em dois níveis, no âmbito do judiciário, e, até então, está sendo mantido a negativa dele tomar posse. Por quê? Porque o edital previa que seria feita a investigação da vida pregressa. Tá certo, doutor. Muito obrigado pela presença do senhor aqui. Tá, e eu que agradeço. Obrigado a todos e boa sorte nos estudos. Tá certo, até uma próxima. Bom, nós vamos agora para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com um resumo do que foi notícia esta semana aqui no Superior Tribunal de Justiça. Não sai daí, hein? Eu já volto. Uma empresa em recuperação judicial pode participar de licitações, mesmo que a lei obrigue a apresentar certidão negativa de falência ou concordada. A recuperação judicial cria condições para a empresa superar uma crise econômica ou financeira, preserva o emprego dos trabalhadores e o interesse dos credores. A disputa em licitações amplia as possibilidades de trabalho e estimula a atividade empresarial. Menos burocracia e mais oportunidades. Superior Tribunal de Justiça e Tribunal da Cidadania. Uma decisão judicial concedida à matriz de uma empresa só pode ser aproveitada pelas filiais se isso estiver previsto no processo desde o início. A decisão é da segunda turma do Superior Tribunal de Justiça em julgamento envolvendo uma empresa de comércio eletrônico de Goiás. O ICMS é a sigla que identifica o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. São tributos que você aí de casa paga ao comprar um produto. É o principal tributo brasileiro em termos de arrecadação. O que mais se arrecada advém da cobrança do ICMS. E no ICMS é um tributo geral sobre consumo. Você consumir qualquer bem ou serviço de comunicação ou de transporte você paga o ICMS. Ele paga para o comerciante. E o contribuinte de direito que é o comerciante ele recolhe para os cofres públicos no caso do Estado e do Distrito Federal. E foi por causa de uma diferença no percentual desse imposto cobrado por compras feitas pela internet ou por telefone que uma empresa entrou na justiça e conseguiu uma liminar para cancelar a cobrança. Mas ela queria que a decisão que suspendeu o pagamento dessa diferença do ICMS fosse estendida automaticamente para as filiais do grupo. O Tribunal de Justiça de Goiás negou o pedido. A empresa então entrou com recurso no STJ. Segundo o relator ministro Humberto Martins para que a liminar seja aproveitada pelas filiais os estabelecimentos devem ser minuciosamente descritos no processo desde o início não sendo automática a extensão dos efeitos da decisão. Não poderão as filiais que não forem nominadas na ação se aproveitarem ou não alcançam as filiais que não estiverem nominadas na ação. Chegou a hora da agenda cultural do STJ. Vamos ver. Servidores do STJ assistiram uma palestra sobre comprometimento. O especialista em comportamento humano Gabriel Carneiro falou sobre a realização pessoal e profissional e mostrou que a dedicação é a palavra-chave para alcançar esse objetivo. Segundo o palestrante entender o que move as pessoas para serem mais felizes também faz parte desse processo. O ciclo de palestras Encontro com Notáveis promovida pelo Programa de Desenvolvimento Gerencial do Superior Tribunal de Justiça tem como objetivo debater e provocar reflexões sobre temas de gestão sempre com apoio de especialistas. Os juizados especiais estão completando 20 anos de existência e o Conselho Nacional de Justiça lançou uma campanha para incentivar a população a procurar essa forma de resolver conflitos. É mais rápido e mais barato que a justiça comum. Quem mostra é o repórter André Giusti. Um problema simples um cheque de 2.300 reais uma solução rápida e de graça. O problema é que minha mãe emprestou um dinheiro para uma pessoa e pegou um cheque de garantia e aí esse cheque não foi coberto entrou sem fundo nós tentamos contato com a pessoa várias vezes para fazer o acordo e sem sucesso aí foi o que fez a gente recorrer aqui ao tribunal. Vocês resolveram vir aqui para o juizado especial? Exatamente e aí foi muito bom o atendimento a conciliação e economizou muito tempo da gente. A dona de casa Andréia Castro sabe a dor de cabeça que ela e a mãe evitaram procurando os juizados especiais. Olha, esse problema todo na justiça comum ia demorar muito tempo de seis meses talvez a um ano e talvez a gente não teria o sucesso que teve numa conciliação que saiu com todas as partes satisfeitas. Criados há 20 anos os juizados especiais atuam nas áreas criminal e cível. Eles podem e devem ser procurados para causas com valor de até 60 salários mínimos. nos juizados especiais a pessoa poupa tempo e dinheiro. Além de não precisar de advogado os juizados especiais possuem duas grandes vantagens em relação à justiça tradicional. A primeira delas é que eles dispensam as formalidades que são etapas do processo que precisam ser cumpridas na justiça tradicional. A outra grande vantagem é em relação ao número de recursos. Aqui a pessoa só pode recorrer uma única vez da decisão. Nos outros tribunais dependendo da situação o número de recursos pode chegar a 13. A ministra do Superior Tribunal de Justiça Nancy Andrigue participou da implantação dos juizados no Rio Grande do Sul e no Distrito Federal. Ela que também é corregedora nacional de justiça está preocupada porque em muitos estados os juizados especiais não funcionam como deveriam e um processo acaba levando o mesmo tempo que levaria na justiça tradicional. Por isso a Corregedoria órgão ligado ao Conselho Nacional de Justiça está lançando uma campanha para que a população procure os juizados especiais. Relembrar que o cidadão pode ir pessoalmente na justiça que é desnecessária a participação do advogado. Relembrar que ele não tem pagamento de custas e lembrar os juízes de que este apartamento de justiça tradicional e justiça especial é fundamental para manter vívida a chama de esperança criada pelos juizados especiais na população de que é uma justiça célere porque ela é simples e informal. Oswaldo Marcolino atuou como mediador logo no início dos juizados e lembra como os casos eram resolvidos. Dava um giz para cada uma das partes um giz branco um monte de carrinho então a gente perguntava onde é que foi o acidente foi em tal lugar na tesourinha então a gente riscava no feltro verde com o giz branco e depois cada uma pegava um carro e a gente dizia então agora faz o caminho que você estava fazendo e você também faz o caminho que você estava fazendo vamos ver como é que chegou o acidente quase que 90% dos casos um dos dois quando estava fazendo o caminho o carro dizia assim ah é realmente eu estava errado vamos dar uma olhadinha nas redes sociais do STJ para saber quais são os destaques Bom, temos aqui vários posts em comemoração a Semana Nacional do Trânsito e o STJ te convida a participar da campanha Seja Você a Mudança no Trânsito o objetivo é fazer com que as pessoas reflitam sobre atitudes essenciais que podem evitar conflitos e problemas no cotidiano cada um de nós pode colaborar com ações para ajudar a diminuir acidentes e salvar vidas não é mesmo? Temos também uma pesquisa pronta sobre lavagem de dinheiro está pesquisando sobre o tema? Então é só acessar que aqui você encontra os julgados mais recentes do STJ sobre esse e outros assuntos o resultado é atualizado em tempo real e separado por ramos do direito e assuntos de maior destaque o STJ também está no Twitter aqui você fica por dentro de todas as decisões do tribunal não deixe de conferir vamos agora para um giro rápido com as últimas notícias do Superior Tribunal de Justiça a terceira turma do STJ decidiu que a presença de menores de idade em imóvel não exige que o Ministério Público intervenha em ação de reintegração de posse o MP entrou com recurso contra a desocupação alegando que deveria ter sido informado da ação já que no local moravam mãe e filhos o STJ entendeu que a relação entre a compradora do imóvel e a Caixa Econômica Federal não diz respeito aos menores que portanto não justifica a intervenção do órgão a terceira turma decidiu que uma associação só pode assumir ação coletiva no lugar de outra se tiver autorização dos associados a ação foi movida por uma associação de consumidores contra uma financeira durante o trâmite do processo a entidade encerrou as atividades e outra instituição quis assumir o caso o STJ ainda recomendou que uma nova ação coletiva fosse ajuizada a quarta turma decidiu que uma empresa falida não precisa provar que quitou tributos para pedir na justiça a extinção das obrigações de falência a ação foi movida por um empresário e uma sociedade falida mas o pedido havia sido negado pois faltavam as certidões de quitação fiscal e o STJ Notícias fica por aqui na próxima semana estamos de volta para falar sobre o código de trânsito tem alguma dúvida sobre o assunto deixe uma mensagem para a gente na página do STJ no Facebook ou mande a sua pergunta pelo WhatsApp o endereço e o número são estes que você vê aí na sua tela participe e não se esqueça de identificar tá bom e se você quiser rever essa edição é só acessar a nossa página no Youtube youtube.com barra STJ Notícias até a próxima semana tchau Tchau